Tem que dar uma improvisada, substituir, pesquisar, usar aí todas as ferramentas possíveis pra fazer essa festa, viu Manu? Porque tá muito difícil. Como você disse, eu gosto de todos os itens que compõem a festa junina. Pra mim a gente ficou dois anos aí com essas restrições sanitárias, mas agora a gente tá com restrição orçamentária. Porque o mesmo produto que você comprava aí no ano passado, hoje ele tá 50% mais caro. Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, esses itens, os preços dos itens que compõem os pratos típicos das festas juninas, aumentou 13%, mais de 13%, acima da inflação que fechou nos últimos 12 meses em 12%. O item que mais subiu, Manu, foi o tomate. Ele que compõe aí o molho do cachorro-quente. Ele aumentou, Manu, 80%. Aqui nesse mercado onde a gente tá, ele é vendido a 10 reais o quilo. Aí eu falei, não, vamos comprar aquele molho pronto mesmo, aquele mais baratinho, porque não tá dando, né, pra não ficar sem o cachorro-quente. Outro item também que aumentou bastante foi o milho. Esse aqui que é o item principal aí das festas juninas, né? Esse saquinho aqui, por exemplo, de 500 gramas, tá sendo vendido aqui a 5 reais. E no ano passado ele era encontrado a 1,90. O que que faz? Bom, pra gente tentar auxiliar o nosso consumidor e nosso telespectador, né, que quer fazer festa junina, que não quer passar essa data em branco, o Levi Rafael, que é o superintendente do Procon, tá aqui, porque o Procon Goiás tá fazendo uma pesquisa justamente pra auxiliar o consumidor a buscar os preços melhores, né, a tentar aí fazer, tem algum tipo de ferramenta auxílio pra não passar essa data em branco? Bom dia pra você, Levi. Bom dia. Bom, o Procon Goiás, realmente, todas as datas comemorativas, nós fazemos uma pesquisa ampla, né, principalmente na região metropolitana, a fim de garantir que o consumidor seja orientado e faça a melhor compra. E aí, esse ano tá um pouco mais difícil. Explica pra gente o porquê que os preços estão tão altos assim. Tem explicação? Exatamente. Todos esses produtos industrializados, eles compõem o que nós chamamos de cadeia de consumo. Então, desde o produto sai lá da hortifruti, de quem plantou e chega aqui industrializado, isso tem uma cadeia produtiva. Os insumos aumentaram muito, a inflação chegou, né, a fatura chegou da inflação. Então, o que a gente pode dar de dica é, obviamente, pesquisar bastante e o Procon auxilia sempre fornecendo uma pesquisa bacana aí, com todos os itens que compõem aí essa data festiva. Agora, Manu, a gente tava fazendo um cálculo aqui por cima, com 100 reais a gente faz uma festa pra uma pessoa, né, Levi, agora? Exatamente. Nós távamos colhendo aqui alguns itens, os principais itens, e de fato, com 100 reais você faz a sua própria festa. Não dá pra mais pra gente fazer a festa aí pra 5, 6 pessoas. Agora, essa dica, né, essa tradicional dica aqui é de pesquisar. Não dá também pra eu pegar o carro, porque o combustível tá caro, e sair de mercado em mercado. A pessoa, então, pode, no caminho ali do trabalho, e parando ali nesses supermercados que ele encontrar pelo caminho, justamente pra fazer essa pesquisa de preço, ele pode fazer isso. Essa é uma dica também. Exatamente. A dica que a gente dá é, nunca deixe pra última hora, né? Aproveite aquele tempinho que você sai, talvez, mais cedo aí do trabalho, consegue um tempinho na hora do almoço, no trajeto. Também, como você disse, não dá pra andar de carro pesquisando preço. Use a internet e os meios de comunicação aí adequados pra fazer pesquisa e etc. Hoje, todas as grandes lojas, grandes redes, tem pesquisas na internet o tempo inteiro, né? Divulgando o valor dos produtos. Então, a nossa dica é, programe, faça um teto orçamentário e ande bastante. Na verdade, é gastar a sola do sapato. E aí, não dá, né, Manu? Pra festa ser um sábado e você ir no mercado sábado cedo, né? Exatamente. A festa à tarde, sábado cedo você decide comprar. Você vai acabar comprando ali no afogadilho, né? Afoito e pode não fazer a melhor compra. Agora, já que a gente tá falando aqui de produtos de pesquisa do PROCON, vocês também fizeram uma pesquisa sobre o dia dos namorados, né? Constatou aí uma variação de 200% em preço de flores, né? Conta pra gente um pouco mais sobre essa pesquisa e como que ela auxilia esse consumidor também pra buscar o preço mais em conta e não deixar passar a data em branco também. Essa pesquisa foi feita na região metropolitana de Goiânia, envolvendo Goiânia, Trindade, Aparecida, Senador Canedo. Essa pesquisa foi feita entre os dias 31 e 3, agora de junho, 31 de maio e 3 de junho, com mais de 30 estabelecimentos pesquisados e mais de 105 itens. Aqueles principais itens, perfume, eletrodoméstico, celulares, etc. E, de fato, a maior variação que nós encontramos foi nos buquês de flores, onde a variação chega a mais de 200%. Outra variação interessante é com relação aos eletrônicos, aparelhos celulares, por exemplo. A variação foi de 41% até 73%. E, em determinada marca, esse percentual chegou a 105%. Então, novamente, a dica. Essa pesquisa já está disponível no site do Procon. Basta digitar Procon Goiás, está lá na primeira página, você pode imprimir a listinha dos principais itens que foram pesquisados. E a dica é a mesma. Ande, pesquise e programe a compra. Agora, pra quem quiser também acompanhar a pesquisa sobre os itens juninos também, pra dar ali alguma luz no fim do túnel, sai quando essa pesquisa pro pessoal, entendeu? Nós já estamos em fase conclusiva dessa pesquisa. Demanda muito tempo, né? E os nossos servidores estão na rua fazendo a coleta desses dados. Mas eu quero soltar essa pesquisa até quarta-feira que vem. Até quarta-feira. Muito obrigada pelas suas informações e participação. Então, até quarta-feira, nossos telespectadores vão ter acesso a essa pesquisa do Procon, que auxilia bastante, né, Manu? A gente vê a variação entre os mercados aí, os produtos mais baratos, os produtos mais caros e também até a variação de preço. E aí, Manu, me surgiu aqui a ideia de fazer assim, já que é dia dos namorados, festa junina, faz uma coisa só. Presentia com uma festa junina, entendeu? Ou se chama muitos amigos aí, faz um rateio, dá um jeito, né, Manu? Porque se ficar sem o arroz doce, a canjica, o cachorro quente, não dá não, né? Dá não. Faz um arraia do amor, né, Camila? Faz tudo uma vez só. Agora, outra coisa também, a gente sabe que quando a gente fala de artigo junino, envolve tudo. Inclusive, por exemplo, a roupa da festa junina. Eu tenho menina. Pra menina é difícil demais, porque o vestido tá um absurdo de cara, até o aluguel. Você que tem a sorte de ter um menino, dá pra só colocar um retalho, né? Já fez isso? Amiga, retalho não. Eu peguei uma calça, né, porque ele fez uma apresentação na escola, uma calça jeans. Aí eu peguei um pedacinho de tecido que tinha lá em casa, costurei, dei uns pontinhos pra também não danificar a calça, misericórdia. E peguei uma camisa xadrez que ele já tinha no armário. Ou seja, eu reaproveitei coisas que ele já tinha, porque realmente, eu encontrei assim, no mínimo, 200 reais o aluguel de uma roupinha bonitinha. Eu falei, olha, meu filho, Miguel, dessa vez você vai aqui com improviso. Quem sabe no ano que vem você vai mais todo trabalhado na festa junina. E aí eu aposto que a camisa xadrez é aquela do ano passado, que não usou, porque não tinha nada, não podia ir em lugar nenhum. Tá curta, mas aí dobra a manga, roupa caipira, tá tudo certo. Se a calça tá curta também não tem problema, tá tudo certo. Agora quem tem menina tem que se virar com o vestido. Eu e a Iriane, ó, já tamo no tete a tete pra dividir. Obrigada, meu amor, pelas informações.